E observem na voz, jovem sete Ó, é o Caled, é o Caled, é o Caled Ó, 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 ó Tô ligado, você tenta, mas contra bem não se ergue Esse daqui é o Caled, com a cara do Caleb Tá ligado, que eu te digo, eu sou vulgo da Caleb Tá ligado, você tenta, agora não vou não saber que é breve Ei, 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 é isso, né, quer gastar o meu nome Você quer até gastar o meu nome, só que você tá aqui no meu, que tal? Aí você perdeu na batalha, diz que foi roubado e quer ter mural? Mano, você tem que se ligar, porque aqui não é teu lugar É por isso que mando, agora eu mando o papo reto e tu vai ralar Só pra você entender agora, sabe o que? Vou teu tranquilão, acha que perdi, roubado Batalha é questão de opinião, bota na tua mente, meu parceiro Tu tenta, mas nunca fui eu que se ético Só pra você pegar essa visão, tá animado, mas sim, você é prepotente Eu sou prepotente, mas calma, meu mano, o que eu faço é que amor Você nunca vai vencer uma batalha enquanto você for um bom perdedor É por isso, mano, eu lembro avisado É que, mano, você aqui não aceita Só que agora eu te passo a visão E pro rap não existe receita Claro que não existe receita Aqui é meu doutorado Só pra você pegar essa visão, saber que eu tô alambrado Mano, mas eu não sou doutor, não Sabem que tu se ferrou, ei Você tenta aqui agora, mas eu te mostro que é inovador Tu é inovador Mas tá ligado, mano, é menor Não pega no fio Tu é inovador, mas tá ligado, mano, que eu sou muito mais É porque o rap não é doutorado É a fórmula mágica da paz É por isso, mano, que você tem que entender Porque não existe receita Faça o meu rap, pra menor você não vai aceitar Só pra você entender Então para aí, persiste Fórmula mágica da paz Nesse mundo não existe, mano Só pra você entender Agora tá ligado, eu represento o gueto Fórmula mágica da paz não existe Porque a polícia só ata com o preto Mas tá ligado que eu faço meu rap Enquanto agora eu vou fazendo E por moleque, esse é meu momento É, que você falou que nesse mundo não existe Fórmula mágica da paz Só que eu vou fazer que é possível Mostrar por melhor esse exemplo Claro que vai ser assim Mas tá ligado, o chat chega agora Pensado eu só definir, meu parceiro Mas você tá ligado, mano Sabem que tudo é pior Se não tem paz, eu crio Pra dar um exemplo melhor Pra dar um exemplo melhor É isso, mano Enquanto eu faço meu rap Você sabe que isso satisfaz Porque eu quero que tenha paz Pra quando esse irmão lá crescer Que os filhos terem paz Aí, meu mano Tá ligado, essa música tá Não mato eu Mas você tá ligado, você tenta agora Eu te ensino o que é proceder Aí, meu mano, tá ligado, eu tô te dizendo Tá ligado, eu até no meu pep Só pra você pegar essa visão Mas faz história em cima do beat de trap Do beat de trap Mas, como é menor que agora Eu chego e vai ser o teu nocaute É porque você acabou de falar Na rima de um tal de Ratoê Só que eu tava muito ocupado Enquanto eu tô vendo isso Eu tava no underground Pronto Que ele explique É isso, família Mais uma vez, como o John já falou Resultado de desafio É que nem maldade Fica na mente da gente A tropa Agora coloca o mais último beat aí